Outra carcaça. A gente tá no caminho certo. Há perigo adiante. Devoradores de almas podem parecer pedras, mas são letais. A gente tá no caminho certo. A gente tá no caminho certo. Atentos. É, umas pedras não são como as outras. Prepare-se. Mãe. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?